Agora sim, tá valendo! Começa a grande final. Gonzales faz o levantamento, vai bem o Bruno Lima pra fazer o primeiro ponto do vôlei Renata. Liga extraordinária, mas tem outros pontos fortes na equipe do SESI. Lucas Bergman vem muito bem, os seus centrais, principalmente sistema defensivo, como foi agora com o bloqueio, com o Eder. Lá vem a equipe do vôlei Renata pro saque. Recepção foi feita, olha o levantamento, a bola batida! Que pancadaça do Lucas Bergman, hein? Bate forte o Eder, é esse! Pontaço do Eder, 7x3, Teni! O Eder é um jogador que tem um saque-viagem, que nos momentos mais importantes, ele sempre acaba achando um acizinho. 7 para a equipe do SESI Bauru, 4 pro vôlei Renata. Gonzales vem pro saque, recepção foi feita, Thiaguinho levanta, Lucas Bergman, a bola toca no bloqueio, Maurício Borges vem buscar, Luquinha levanta, Bruno Lima bate, bloqueio nele! Foi encaixotado o Bruno Lima, comemora o Lucas Bergman, hein? Exatamente, era uma bola difícil pro Lucas Lima atacar, porque ela tava muito curta, né? Então ele teve que trazer ela pro corredor, mas a base foi o vôlei Renata, então acho que essa é a proposta estudada junto com a sua comissão técnica. Luquinha levantamento, bloqueio de novo! Funciona no SESI Bauru! O Darlan, a cada ponto que ele faz, ele comemora demais, Teni! Demais, se eu comemorar que nem ele esses três pontos que ele fez, eu já estaria fora de quadra, sem energia alguma, porque a vibração, você dá um grito, você extravasa, mas cansa, hein, Fevão? A osse cansa! E um desses fundamentos, né, do restante da construção do jogo. Vai o Lucas Bergman para o saque! Hum, Maurício Borges pegou esquisito, veio buscar o Bruno Lima, a bola aqui na entrada de rede pra fazer o ponto do vôlei Renata! Muita concentração do camisa número 6. A excepção foi feita pelo Lucas Bergman, Tiaguinho faz o levantamento, o Darlan solta o braço pra fazer mais um ponto pro SESI! O homem é bom demais, vai estar em Paris! Na parte dos playoffs, então tá um pouquinho passivo, um pouquinho deixando o time do SESI, o vôlei Bauru se criar na partida. Essa bola não caiu, hein? Olha o levantamento, veio o Bruno Lima, solta o braço, deu defesa essa bola! Dois foram na mesma praia do Adriano, levantamento do Gonzalez, Maurício Borges, o Pureza pegou! Levantamento, que grande rali, Lucas Bergman! Explora o bloqueio pra fazer o ponto do SESI Bauru! Recepção feita pelo Adriano, olha o Gonzalez, faz o levantamento, Maurício Borges, o Pureza pega essa bola! Tiaguinho, levanta, bate forte o Lucas Bergman, é ponto do SESI Bauru! Já vai o Guiga para o saque! Conseguiu pegar o Luquinha, levantamento, vem de trás! O Adriano pra fazer o ponto da equipe no vôlei Renata! Ele que vai pro saque, hein? Vamos ver! Saque flutuante, Lucas Bergman, Tiaguinho, bola de primeiro tempo, o Eder deu defesa! Olha o levantamento do Ítalo, Maurício Borges manda pro outro lado, o Guiga pega espetacular! Bola pro Lucas Bergman, veio buscar essa bola, a equipe do vôlei Renata, o Maurício Borges pro Bruno Lima, tentou uma largadinha, pegou o Tiaguinho, levantamento do Pureza, vem o Darlan! Explora o bloqueio! É ponto do SESI Bauru, o vôlei Renata, e buscar este primeiro sete, obviamente que terão os outros! Adriano conseguiu fazer a recepção mal feita, hein? Eder, levantamento do Tiaguinho, Lucas Bergman, Luquinha, conseguiu defender! Vem o Darlan, faz o toque aqui pro Tiaguinho, pro Darlan de novo! Robert tá na quadra, hein? Camisa número seis! Luquinha, levantamento do Gonzalez, Bruno Lima, a bola toca no Robert, vem buscar o Darlan, Pureza, faz o levantamento, Darlan manda pro outro lado, Maurício Borges pega, Luquinha levanta pro Bruno Lima, bate forte! O Bruno Lima explora bem o bloqueio! 23 pro SESI Bauru, 15 pro vôlei Renata, Pureza, Tiaguinho, faz o levantamento pro Eder! Sete points, hein? Ainda tem muitos set points o SESI Bauru, conseguiu fazer a recepção, o Vitor, levantamento, Guiga! Pra fechar o sete em 25 a 16! É, o primeiro sete, começa o segundo sete, vem o Gonzalez! Pureza, faz a recepção, Tiaguinho, levantamento, bola de primeiro tempo pro Eder fazer o primeiro ponto do SESI Bauru! Misa número 18! O craque da equipe do SESI Bauru! Olha o Luquinha, essa bola veio de graça, invadiu a quadra lá! Tiaguinho, bate forte o Darlan, mas aí o ponto é do vôlei Renata, hein? Pro vôlei Renata! Falta o braço do Juninho, Pureza fez a recepção, levantamento do Tiaguinho na entrada de rede, bate forte, deu defesa essa bola! Olha o levantamento do Gonzalez, Maurício Borges, a bola toca no bloqueio, o Lucas Bergman, Tiaguinho levanta, bate forte o Darlan! A bola foi! Perfeito posicionamento de bloqueio, mas o Darlan vai muito alto, gente! Aí é difícil também tentar bloquear o tempo inteiro! E aí sim! De quem? Do Darlan! Do Darlan, camisa número 18, impressionante! E ele comemorou de novo! Olha só a bola dele, Maurício Borges! Eu falo, estão sacando tudo! Ele ainda tá na rede, mas na posição invertida, batendo lá pela saída de rede! Ó de peito agora! É, agora de peito, Maurício Borges! Levantamento, bateu o Bruno Lima, explora bem o bloqueio! Pontaço do vôlei Renata, 11 a 9, Tênis! Mas ó a tranquilidade do Maurício Borges! A bola pegou na fita, ele já não ia mais conseguir fazer a manchete, ele abriu o peito e botou pro alto! Então, tipo assim, é um jogador extremamente experiente, extremamente calmo, tirando demais do bloqueio, não achando o quadro! Vai o Eder! Recepção feita pelo Luquinha, mal feita de cheque! Saque flutuante, a recepção feita pelo Maurício Borges, olha o levantamento do Gonzalez, Bruno Lima na pipe! Pra fazer o ponto do vôlei Renata, empata tudo! 17 pro César e Mauro, 15 pro vôlei Renata! Levantamento, veio o Bruno Lima! Bola toca no bloqueio, mais volta, Luquinha faz o levantamento! Maurício Borges explora bem o bloqueio! É ponto do vôlei Renata! Tem pro nosso vôleibol! Dá um grande abraço pro William Carvalho, o Capita deve tá acompanhando a gente, não tá não? Com certeza, com certeza! Esse aí, vou te falar demais, o que eu aprendi com ele não é brincadeira! Bruno Lima e o bloqueio do Eder, pode botar mais um ponto! Que esses jogadores jogam! E o Tiaguinho, recepção feita pelo Adriano Gonzalez, vai buscar Juninho! Bate forte pra explorar bem o bloqueio! 21º ponto do vôlei Renata, 22 a 21! César e Mauro, 21 pro vôlei Renata! É o Bergman! Recepção foi feita, espetacular pelo Adriano! Luquinha levanta, Bruno Lima, bloqueio! 7 points pro César e Mauro! Vai pro saque! 24 a 22, tem mais dois 7 points a equipe do vôlei Renata! Recepção feita, Tiaguinho faz o levantamento! Bola pro Darlan, bloqueio nele! Espetacular! O vôlei Renata faz mais um ponto! 24 a 23, desbancando o cara do jogo, Teli! Lindo saque do Matheus Bandini, tá? Que fez um saque flutuante! Vem o Bandini! Dessa vez ele acertou, recepção foi feita! Olha o Tiaguinho, faz o levantamento! Bola batida pra fechar o set! Comemora demais o Guiga! 25 a 23, 2! 7 a 0 pro César e Mauro, Teli! É, vamos apostar aí na Bet 7K, hein? Luquinha, levantamento do Gonzalez! Bate forte o Adriano! Vai bem na entrada de rede pra abrir! Vem o Bruno Lima! Recepção mal feita, hein? Levantamento do Gonzalez! Adriano! Bota a bola pra baixo! Pra fazer mais um ponto, a bola explode lá! Tentou fazer uma defesa, a bola acabou saindo e o Adriano manda ver! Mais uma pancadaça lá atrás! Olha aí o copo d'água lá! É o Guiga! Guiga, recepção feita pelo Adriano! Levantamento do Gonzalez! Adriano de novo! Pureza! Pega mais uma! Olha o Guiga, faz o levantamento da lama! Anda na largadinha! Jogou demais! Vem o Juninho pro saque! Recepção feita! Olha o levantamento do Tiaguinho! Bola pro Thierry de primeiro tempo! Deu defesa! Gonzalez! Adriano na pipe! É, meu amigo! O Adriano tá jogando demais nesse terceiro set, Teli! Muito bem pensado! Ah, vai o Maurício Borges! Recepção feita pelo Lucas Bergman! Tiaguinho faz o levantamento da lama! A bola toca no bloqueio! Vem buscar essa bola do Gonzalez! Levantamento do Maurício Borges! Bate forte! O Bruno Lima! A bola toca no bloqueio e vai embora! Vem! Vem o Ítalo! Recepção feita! Olha o levantamento do Tiaguinho! Bola de primeiro tempo! O Ederson soltou uma pancadaça, hein? Vai o Bruno Lima! 11 a 11! Pancadaça do Bruno Lima! Conseguiu fazer a recepção! Levantamento do Pureza! O Pureza levantou essa bola com uma qualidade! O Darlan foi lá e meteu mais um ponto pro César e Maurú, Teni! Olha só o levantamento do Pureza! Que capricho, hein? Qualquer lance, fica um lance um pouco mais nervoso, a chance de você errar é grande! E o Gonzalez faz o levantamento do Bruno Lima! Bota a bola pra baixo! Dá uma respirada! Décimo segundo ponto do vôlei Renata, Teni! O Gonzalez, com isso, atrasa a formação do bloqueio duplo na entrada de rede! Pureza! Levantamento do Tiaguinho! Bate forte! E o Darlan! Dessa vez ele tava com uma raiva! Falou o seguinte... Deixa eu acabar com... Tá que flutuante, Maurício Borges! Gonzalez foi salvar essa bola, Adriano manda pro outro lado, Lucas Bergman faz a defesa, levantamento do Tiaguinho pro Darlan! Bola pra baixo, é ponto do César e Maurú! Décimo oitavo ponto, é ele que vai pro saque! Recepção feita, olha o levantamento, veio Bergman! É ponto do César e Maurú, tá em quadra! Vem pro saque, a recepção feita, veio o Tiaguinho, faz o levantamento, bola pro Ed, deu defesa do Adriano, essa bola veio de graça, Ed, levantamento do Tiaguinho, bate o Bergman! Que defesaça do Adriano, mas não conseguiram pegar! É ponto do César e Maurú! Mais um ponto do Lucas Bergman, que é bom demais! Lá vai o Tiaguinho! Saque flutuante, recepção feita pelo Adriano, levantamento do Gonzalez, bate forte, Maurício Borges deu defesa, Tiaguinho! Olha o levantamento do Pureza, veio o Lucas Bergman, bate forte, o Lucas Bergman! Mete point pro César e Maurú! 24 a 19, tá pertíssimo do título, Bergman mandou pra baixo! O Tiaguinho, dá uma respirada! Se fizer um ace, fecha o jogo! Vem o Tiaguinho, recepção feita pelo Maurício Borges, Gonzalez, Bruno Lima! Não quer deixar o César e Maurú ser campeão! Se for fechar o jogo, ou quatro, né? Se for em quatro opções, aí vai pra 24 a 24. Recepção foi feita, olha o levantamento do Tiaguinho, Darlan! César e Maurú é campeão da Superliga Masculina de Vôlei! Realmente um jogo impecável, 3x7x0 pra equipe do Vôlei Renata! E só poderia fechar o título com o ponto do Darlan, que foi o monstro do jogo, Teni! A gente poderia apostar que a bola seria pro Darlan, né? Tanto é que o bloqueio já até se antecipou, que imagem linda ali, o Darlan abraçando a sua mãe. Parabéns às duas equipes pelo que elas fizeram nessa Superliga em chegar até esse momento, né? Vôlei Renata, não conseguiu o título, mas fez história em eliminar novamente, mais uma vez.